Este acidente foi registrado na rua Itacolomi com a Barão do Rio Branco envolvendo o veículo Gol e o Toyota Corolla. No Gol estava um casal e no Corolla também estavam duas pessoas. Os passageiros do Gol e do Corolla foram atendidos pela equipe do SAMU encaminhados à UPA. Os condutores não sofreram ferimentos. A polícia militar atendeu a ocorrência e os moradores do entorno denunciam o excesso de velocidade da via. Nesta esquina, apenas 30 minutos antes, havia ocorrido outro acidente, que são frequentes no local.